Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho o Kiko e o Furobrocas, aqui a dar o duro. Como é que é, malta? Como é que é? Como é que é? Tudo bem? Epá, hoje não dá para enganar os nossos ouvintes a dizer que estamos a gravar de manhã. Que isto, ouve-se os grilos, alguém tem aí grilos ao pé. Podia ser de manhã muito cedo. Podia ser de manhã muito cedo, mas pronto, para não enganar os nossos ouvintes, eu digo já boa noite. Essa semaninha foi boa? Foi sim senhor. Muitas criptoatividades. Epá, hoje não. Sempre criptoativo. Sempre criptoativo. Conta-me o que é que estiveste a fazer a fazer de criptoatividades Kiko. Eu sei que a semana passada estavas a meio da sincronização de um Node Ethereum. Isso chegou ao fim, não? Chegou ao fim. Mas, entretanto, tive que reiniciar e tal. Mas já está. Já funciona. Já tenho lá. E quantos dias? Quantos dias moro a fazer? Opa, quatro. Quatro com um SSD. E dez cores e oito gigas de RAM. Está contribuído assim, pesado. A única coisa que te gira mais de especial, diria que é o SSD. Porque dez cores e oito gigas de RAM não é nada de especial até. Sim, eles diziam oito. Não, eles diziam quatro, oito gigas. Mas eu pensei, eu dou o pulito aqui um bocadito para ver se isto vai mais rápido. Porque também tive que reiniciar e tal. E senão ia ficar aí forever. Mas sim, pá. Demora um pedaço. E lá está aí o pessoal. Quem estiver a pensar fazendo isso, pá, aconselho. Comecem já com o SSD de 10 terabytes. Porque ao fim de 5 a tudo já não sobra muito espaço. Mas, portanto, eu fiz a cena de maneira que, pá, eu estou a fazer isto tudo por ambiente virtualizado. Então, a qualquer momento posso ligar outro disco com a AVM de 2 terabytes, passar a chaîne de um para o outro e depois desligar o de um e siga. Mas, pronto, entretanto, vai ficar assim. Espero que todos os meses experimentos. E já que sincronizaste a rede Ethereum toda, o teu nó chegou até ao fim sem problemas. De novo aí nenhuma transferência no meio. Pá. Há aquele momento, não é? Que todos sabemos. É como um fork. E cá está lá Alvores. Sim, está lá Alvores. Mas, opá, não estava a olhar para os logs a ver se viou o blockade ou assim. Não sei se está lá alguma coisa. Mas posso ir ver o que quer agora. Não vejo lá o comentário do Vitaly que eu pedi para parar o trailer. Não está lá no blockade. Por favor, para o trailer. Ah, isso é lindo. O que é que já fizeste com o teu nó até agora? Para que é que ele serve? É só para dizer que tens? Ou estás-lhe a dar uso? Para já estou a ligar a Metamask. Mas ainda só consigo ligar na LAN. Por alguma razão. Não consigo ainda ligar externamente. Mas tenho que ainda ver isso. Para já só estou a fazer isso. Mas, pá, a ideia é explorar um bocadinho mais a fundo. Ou seja, tu és daquele grupo muito reduzido de pessoas que tem o próprio nó para ligar o Metamask. Brutal. E já agora não te cheguei a perguntar quantos gigas? Se achas que 2 terabytes já, para o pessoal meter 2 terabytes já a contar o que vai encher rápido, quanto é que isso está a ocupar agora? Sim, está muito perto dos 700 gigas. Já não sei de cor. Quando estava a 100% andava ali 600 e muitos. Ou seja, tem ali... Não, acho que até era mais. Era perto já de 800. Ou seja, tem ali tipo 200, 300 gigas. Mas, pá, vamos ver quanto tempo dura. Sim. Uma coisa engraçada que nós vimos até quando estávamos a conversar sobre o espaço que isso tinha a ocupar é que se formos ver o espaço que o Node Atherion ocupa existe pelo menos duas situações em que ele estava a ocupar bastante e aquilo tem uma queda tipo de 200 gigas. É uma altura em que vai de 800 para 600. Não, é uma altura que foi de 1.2 teras para 600 ou 700, assim, uma cena. A última, acho eu, pelo menos, que eu me lembro que vi no gráfico. Sim. Opa, e lá está. E imagina, entretanto, eu também tenho o de BTC. O de BTC já está quase a chegar a 500 gigas. Ou seja, já estava num disco de 500 gigas já vai ter que passar para 1 terabyte. E o BTC, não é, tipo, tem mais anos, ok. Tipo, mas ainda assim, tendo muito menos transações e uma chain muito menos bloated ainda assim já está com uma chain também pesadinha. Se formos ver bem, não é? Por acaso... Pá, mas qual é que acham que vai ser o tamanho da BTC daqui a... Pá, vamos supor que, pá, ou seja, no ano 20, pronto. Pá, porque estamos agora mais ou menos a meio 2009, 2019, 2029, vai, em 2029. Opa. 2029, ok. Acho que tudo depende da quantidade de malta que foi para a Layer 2, não é? Tipo, e que a partida será a maioria. Por isso, não sei se, tipo, se isso acontecer. Não sei até que ponto é que, tipo, a blockchain de BTC também vai crescer assim tanto. Pá, os blocos são pequenos. Aquilo, não é? Mas o que é que... Mas eu tenho uma... Como é que eu tenho de explicar? Eu tenho uma... Um pouco à vontade ainda com o termo Layer 2 porque ainda não estou convencido que isso exista. O que eu estou convencido que existem é... É tipo blockchains que interagem com uma, não é? Que são, tipo, têm um código semelhante ou usam a mesma lógica de programação tipo Ethereum e VM, etc, pronto. No caso da Bitcoin, o TX é um módulo, blá, blá, blá. Pronto, Lightning Network, um payment shell, neste caso. Sim. Por eu ler, claro, bom, payment shell não é diferente porque não é uma site-channel, é uma coisa bastante diferente, não tem consensos. Mas, pronto, mas vamos assumir uma site-channel porque tem de ver um mecanismo com consensos. Pá, tipo, é o que eu digo. Eu nesses casos acho que... Tipo, eu não consigo separar o que é uma Layer 2 de uma blockchain independente, percebes? Porque eu acho que é uma Layer 2 até ter mais tráfego que a main Layer, percebes? E a partir daí, tipo, a segurança passa a ser tão ou mais importante que a anterior, que a main Layer, percebes? Pá, o meu ponto é sempre esse que é. Sim, é mais uma... Ah, pá, menos segurança, mais velocidade. Pá, tá bem, mas enfim, pá, infeliz, mil vezes mais utilizadores e as ações e passas a ter o mesmo problema de segurança. Sim. Pá, eu acho que, por exemplo, a Lightning é uma Layer 2 porque... E se calhar há algumas... Não, não, não. Não tem consenso, a Lightning não tem consenso. Sim, mas deixa... Eu percebo o que tu estás a dizer e acho que concordo com aquilo que tu dizes na maioria dos casos, não é? Porque, tipo, é verdade. Elas são mais... São quase tipo sidechains, não são Layers os dois, não é? São quase tipo... Não é uma sidechains ou outra Chain. Não, eu concordo 100% contigo. Aliás, este parênteses vai ligar contra o que estás a dizer, que é... O Lightning é uma tecnologia que não é da Bitcoin, ou seja, é uma tecnologia que pode ser utilizada por qualquer tipo de blockchain, não é? É um canal de pagamentos. O canal de pagamentos é uma tecnologia que é transversal, tipo, à main Layer. Ou seja, pá, dá para Bitcoin, dá para Ethereum, dá para todas, essencialmente. Ou seja, pá, não é mesmo a versão de Lightning, mas é uma versão de Lightning. Claro, claro, não. Porque, tipo, porque usa, lá está, como usa aquele mecanismo relativamente simples de lock, não é? Exato, exatamente, exatamente. E como não tem propriamente uma blockchain que a suporte... Exato, exato. Não há consenso, não há consenso. Exato. Exato. Não, mas aí não há uma Layer 2. Se aconfesse... Aí é um payment channel apenas. Porque há uma diferença entre um payment channel e uma Layer 2. Uma Layer 2 tem que ter consensos. Tens de executar funções na Layer 2, tipo, contratos, etc. A vantagem deste payment channel, não é? Que tu sabes que o dinheiro que está lá dentro e que anda de um lado para o outro, não existe em multiplicado em lá nenhum. Não, mas repara, mas isso é o meu ponto, é... A vantagem é essa. Não, mas eu vejo imensas vantagens numa Payment Channel, mas eu não vejo... Mas sim, mas concordo, concordo, já. Mas não vejo as mesmas vantagens numa Layer 2. Não é uma Layer 2. Pois, esse é que é o meu ponto, é que há inúmeras vantagens em não ser uma Layer 2. Porque imagina, vou dar um exemplo muito fácil de se perceber, que é... Pá, a BNB... A BNB, a Binance Smart Chain é uma rede independente. E um gajo pergunta, mas é mesmo? Aquilo é mesmo uma rede independente ou aquilo é uma espécie de Layer 2 de Ethereum? Pá, porque é a mesma linguagem, é tudo igual, é uma cópia de Ethereum. Pá, tipo, as coisas funcionam de um lado e funcionam para o outro. Há bridges de um lado para o outro. Ou seja, pá, a Polygon é que é a Layer 2 de Ethereum ou é a BSC? Porque a BSC também interage com a Ethereum, não é? Não, mas é isso. Mas pá, mas a BSC, a Binance Smart Chain tem uma rede com nodes próprios e valida dos próprios. Não, não, e a Polygon também, não é? Mas todas têm, todas as redes têm. Sim, sim, mas pronto. Mas a diferença é que na Polygon, acho eu, o Ethereum... Qual é a diferença? É quase como... É o token... Não é nada, é o Matic. É o Matic, meu? Sim, é outra rede, é outra rede. Mas nem sei como é que funciona a Polygon, tem nodes próprios ou... Tem, tem nodes próprios. É centralizado? É provosteco, sim, é sempre centralizado. É muito pior que a Binance Smart Chain nesse aspecto. Apesar das pessoas terem, tem a mania de dizer que a Polygon é que é, pá, nesse aspecto é um tiro ao lado. Porque a Binance Smart Chain tem uma oportunidade, é realmente muito difícil correr nós. Olha, Niko, Kiko, que tu adoras correr nós, por exemplo, na Binance Smart Chain, para ser devaluador, tinhas de ter, quanto é que é? Um milhão de BNBs, é uma marada assim. Pá, é que, tipo, vais-me dizer que há muitos gajos que têm? Não, claro que não há muitos gajos que têm um milhão de BNBs, é óbvio. Mas o objetivo deles é mesmo esse, é não haver muitos gajos, mas os gajos que há são aqueles gajos que têm um risco do caralho, que é. Têm um milhão de BNBs ali a... E tu sabes que esses gajos vão ter ar do air e... Claro, pá, funciona, não é? E tudo para correr. Isso, isso, isso mesmo. Isso mesmo, tipo empresas, quase, basicamente. Sim, pronto, mas é isso, mas lá está, não vou correr um nodo de Binance Smart Chain. Pronto, mas não é tu um... Porque eu não tenho interesse, não é? Imagina, até pode ser, até pode ser um gajo que começou cedo na BNB, que tem a boa da BNB, que decide, pá, olha, vou correr nós, porque tenho capacidade para fazer isso, mas aquilo passa a ser um negócio, e estás a ver, é quase como um negócio, não é? Claro, claro, claro. Pá, não é a mesma coisa que uma era, pá, Sim, é um investimento e ganhas FIIs. Exato, 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 exato. Pá, portanto, pá, não sei, mas eu diria que esta é a maior diferença, e nem é só a diferença, é o maior risco entre as duas coisas, com o payment channel, não corre o risco do consenso, não é? Como tu disseste, é só um lock, e é literalmente só um lock. Certo. Já agora, em relação à tua pergunta de há bocado, quanto é que o Bitcoin ia ter em 2029, de espaço ocupado, eu estive a fazer contas, quantos blocos é que são até lá, 6 blocos por hora, não é? Vezes 24 horas, são 144 blocos, vezes 365 dias, são 52.560 blocos, vezes 7 anos, são 367.920. Pronto. Se o Bitcoin gastar um megabyte por bloco que não gasta, seria mais de quase 400 gigas. É menos? Eu diria que são para aí, sei lá, vai até para aí, está nos 500 gigas. Então, mas espera, espera. Então, se eu comprar um disco com 1 terabyte, agora vai chegar por até 1. Vai chegar até 2029. Então, mas espera, espera, mal, Malman, eu acho que nós temos de isso, cara, é uma coisa que tu disseste, que eu podia deixar passar despercebido e ignorar e fingir que não tem mal nenhum, mas eu acho que é importante, já que estamos numa discussão hoje só, naquela discussão de café, tu acabaste de ter uma coisa que mexeu comigo, eu tenho de admitir que é o seguinte, tu disseste que 1 megabyte não vai aumentar, e eu fiquei louco, comecei a dizer, não vai aumentar, mas foda-se, mas porquê que não vai aumentar, caralho? Em 7 anos não há razão para aumentar, porquê? A pergunta que eu faço é, porquê? Porquê que não se aumenta um bocadinho? Não, haver razão há? Essa é a pergunta errada. Um bocadinho. Haver razão há, mas já sabes que tu... Eu tenho uma boa notícia para vocês. Para isso é preciso um hard fork e não há de forques no Bitcoin, acho que é tipo... Não, não, eu tenho uma boa notícia para vocês. É que até 2 mil... Já o levou-vos. Não, mas eles se chamam de soft forques, mas pronto. Não, 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 estou a falar de hard forques mesmo. Já houve alguns hard forques. Não, mas agora uma boa notícia. Já não há hard forques há algum tempo, mas eu garanto que até 2038 vai haver um hard fork em Bitcoin. Sem dúvida alguma. Porque o Satoshi, aquela pessoa que toda a gente acha que desenvolveu uma coisa imaculada e que não se pode mexer, porque o que o Satoshi fez é sagrado, quando desenvolveu o Bitcoin, ele escolheu uma unidade de 32 bits para guardar o timestamp. Para guardar as datas. Certo, certo, certo. E vais precisar de aumentar, já percebi. E em 2038 o timestamp em 32 bits vai arrebentar. Pois é, isso é isso. Ou seja, obrigatoriamente vai ter que haver um hard fork para corrigir isso. Portanto, pá, último caso em 2038 eles corrigem. Talvez em teoria não precisas de um hard fork, não é? Se os novos notos correrem a software, os antigos é que vão ficar lá todos estúpidos sem fazer nada, mas... Mas os antigos morrem e o problema do pessoal é que faz um hard fork que invalida os nós antigos em tais. Um hard fork, eu acho que é uma imensa a definição, não é? Se os nodes antigos tiverem de fazer uma atualização para poderem continuar a correr o software. Que é o que é o caso, nesse caso. Sim, sim. Mas os outros hard forks houve gente que quis forcar Bitcoin. A questão para mim de haver um fork em Bitcoin não é mesmo de tipo... Mas já houve forks em Bitcoin ser a própria cor a dizer ok, nós lá está numa merda dar um hard fork. Olha, olha, pera, pera, o último... Não, em 2018 então em 2018 houve um hard fork houve uma correção de um bank que era um erro relacionário. Isso aí é gravíssimo. Aliás, é o erro mais grave que existe. E foi em 2018 não é assim tanto tempo, diria. Certo, mas eu diria isto é... Estamos aqui discutidos de sexo genjo não ganhamos nada em discutir isto porque é um bocado de relevante. Mas o que leva o pessoal a distinguir o que é que é um hard fork um soft fork ou whatever é o que estávamos a falar há pouco. é que os nós antigos deixem de reconhecer a rede. E acho que isso ainda não acontece. Os nós antigos conseguem sincronizar até ao dia de hoje se quiserem. Agora, porquê que estás a correr um novo dia? Mas mal, mas mal. Não, não é isso. Sim, não fazes segredo e outras merdas. Há webblocos que vais ignorar porque nem sabes o que é que se está a passar lá dentro. Mas consegues fazer isso. Lá está. Ainda até os dias de hoje. Podes correr a versão final do Satoshi. Sim, mas imagina mas durante essa versão final do Satoshi tinha erros. Ou seja, houve atualizações que foram feitas mas nós foram obrigados a seguir. Mas ela ainda funciona. Mas ela ainda sim, mas ela ainda funciona. Ainda sincroniza. Ainda sincroniza. Bem como o Malman está a dizer em que tu se pegares num node da versão original e ela ainda funciona. Mas ainda funciona. Ou seja, consegue estar na rede. Consegues sincronizar mas não consegues minerar. Não consegues a minerar. Não consegues minerar que é só o ponto. Exato. Não, mas tu consegues sempre pegar num nó. Desculpa, consegues sempre pegar num, pá, numa versão original do Satoshi e corre-la sempre e ela vai sempre funcionar. Estás a ver? Tipo, pelo menos nos primeiros X-bloques até o outro. Se houver um ar de forca não, não, mas vai sempre funcionar até aquele momento do tempo, não é? Percebues o que eu estou a dizer? Sim, sim, sim. Até a ver um ar de forca ele vai funcionar. E é isso que estão a dizer. Não é isso. Depois do ar de forca neste sentido. Não, mas gira, repara, depois do ar de forca quem correr a versão do Satoshi ele irá funcionar para quem se mantiver naquela versão do Satoshi. Continuar a correr aquela versão. Aquela xena. Ou seja, vai existir. Pronto. Mas o que eu estava a dizer é um bocadinho diferente. é, tu podes utilizar se pá, repara, tipo, tu podes fazer ar de forca como já foram feitas e as pessoas podem utilizar a primeira versão da Bitcoin. Agora, essa versão não é a versão correta ou a versão mais atual no sentido em que tem erros que já foram corrigidos, que são merdas e não podem minerar. Portanto, pá, tu para minerar tens de obrigatoriamente aceitar as alterações que foram feitas. Que esse é o meu ponto. Não tem mal nenhum que existam alterações. Não é suposto aquela merda não aconteceram A questão é essa. É que tu podes correr o Node na versão do Satoshi e miner e pá, se calhar no Satoshi não. Mas podes correr o Node do Node antigo que não tenha atualizações e minar nele. Agora, a questão é que não tens as feitas suficientes para ser regulante, não é? Para escrever um bloco. Mas se conseguisses fazer, fazias. E a rede não ia rejeitar aquele bloco. Não é isso, mas se houve alterações ou consenso, ou seja, pá, dos bugs que houve, pá, qualquer nota eliminar essa versão. Mas no protocolo de mining, não, estás a ver? Mas no protocolo de mining, não. Não, mas ninguém está a minar as pessoas que não foram atualizadas. E os meus ASICs antigos continuam a funcionar, não é? Porque ainda não há algum art de fora que é certinho como a partir de trás. Não, mas calma, eu não estou a falar do algoritmo, isso é uma coisa bem específica, ok? Tipo, imagina, um art de fora que pode ser uma mudança do algoritmo, mas pode ser 300 mil outras merdas que não tem nada a ver com o algoritmo. Eu estou a falar de uma dessas 300 mil outras merdas. Mas o que tu estás a dizer é que toda a gente está a minar na rede. Não, não é isso, a cena é que em Bitcoin, neste momento, se corres uma versão antiga e se conseguís minar nela, estás na rede de Bitcoin a minar. Não, 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 mas não são todas as pessoas antigas que conseguem. A cena é esta que ainda... Ah pá, não consegues, mas por outras questões, porque minavas com o CPU e outras tipo, depois separaram o miner do Node, mas há versões antigas em que tens o Node ainda incluído, o miner ainda incluído no Node. e hoje em dia não tem, mas podes usar, como eu já usei, para minar a solo, estás a ver? Tipo, o Abril, que liga o Node. Nem todos permitem minar, esse é o meu ponto de sono, que é suposto, e é suposto que isso acontecer, que não tem mal nenhum. Não, tipo, sim, 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 agora o que eu estou a dizer é que aquilo que tu estavas a dizer é verdade, é tipo, não faz sentido nenhum estar a fazer isso e quem faz isso por onde faz, por uma questão legacy e whatever, é giro. Mas, mas tu literalmente poderias minar nesses Nodes e produzir um bloco estúpido que não aceitava-se com a Segwit e outras moedas, estás a ver? E ficava na chain e não ia ser rejeitado porque estavas a seguir na mesma as regras, não é? Eu não digo que isso não acontece com tudo. É nesse sentido que eu digo ainda não houve um ar de forco em Bitcoin, tipo, houve gente que forca o Bitcoin para outras moedas e Bitcoin, cash, whatever, não é? Mas, tipo, a chain original do Satoshi continua sincronizada. Há haver um gajo de algures no mundo que diz, pá, eu que tenho aqui um Raspberry Pi a correr a última versão compilada pelo Adam Beck. Ai, pelo Satoshi, digo. Umas cenas. Pá, quem não se importa de fazer ar de forques é o pessoal do Moner. Houve uma atualização de software da chain no passado dia 12 o chamado ar de forque que o pessoal do Bitcoin pelos vistos continua a ter bastante medo mas que em Moner veio acontecendo e neste ar de forque o que foi alterado mais relevante foram as bulletproofs que é o que permite mascarar as transações ficaram mais mais pequenas em termos de tamanho e mais rápidas de verificar. Foi introduzido as Vutex permite que a carteira sincronize bastante mais rápido eu já não tenho bem a ideia mas acho que é uma é o que? Acho que é oito vezes mais rápido. Tens ideia quanto é que é, Kiko? Não sei. Tenho ideia que é oito mas é muito mais rápido. É muito mais rápido. Para a sincronização. Sim, sim, sim. E o tamanho das ring signatures passa de 11 para 16 ou seja, os decoys com que assinamos as transações passa-se a maior. Aumenta a privacidade ou como eu tinha dito o hard fork foi no passado dia 12 o software já tinha saído há mais tempo entretanto já saíram mais umas versões do software para corrigir alguns bugs que entretanto apareceram nenhum preocupante era apenas coisas mais relacionadas com a carteira sim. E é isto nós não temos medo do hard fork venho os hard forks e melhoramos o protocolo. Uma coisa engraçada nos hard forks de Monero sim, sim uma coisa engraçada nos hard forks de Monero já agora só para contrapor aqui com o Bitcoin que era o que estávamos a falar é que por norma quando existe um hard fork não é apenas um são dois seguidos um para introduzir as novas funcionalidades e passado cerca de uma hora vem um segundo hard fork para banir as transações antigas para não ser impossível fazer transações com o formato antigo o que só por si também é interessante Sim e desta vez aconteceu não sei se depois entretanto reparaste mas aqui há uns tempos falava-se há uns meses que e tal Monero está sob ataque de 51% e não sei o que é porque havia uma pool que já estava acima de 50% e chegou a estar até quase de 60% essa ataques nunca aconteceu mas o operador da pool decidiu a bem da comunidade acabar com a pool então antes do fork a pool era suposto nem suportar o fork ou seja o fork era sábado e eles eram supostos fecharem a pool antes do fork mas depois decidiram passar dar uma semana para os miners terem mais tempo para sair só que entretanto decidiram antes do fork começar a fazer os pagamentos da malta que entretanto ia saindo e eram muitos pagamentos porque a pool era gigante e entretanto os pagamentos foram tantos que pela primeira vez tivemos o Dynamic Block SIZE entrou basicamente umas horas antes do fork que acontecer e pronto foi por isso que havia tantas situações porque aquela as-rate já foi isso entretanto aquela as-rate também expressou-se pelas 5, 6 maiores pools e agora a maior tem tipo 20, 30% por isso está tudo bem uma coisa interessante na mineração do Monero também é o P2 pool que foi uma coisa que até agora ainda não pegou muito bem em nenhum lado já que há falámos nisso nesses outros episódios neste momento está com cerca de 6,5% da as-rate global o que é ótimo para descentralização já é muito bom é muito bom todos os portugueses querem responder eras tu o gajo com 60% eras tu responsável por essa pool o operador da pool não eu respondo pelo Kiko era o Kiko mas ele teve que desligar para sincronizar a Ethereum ah está a explicar foi por isso eu precisava de um terabyte desliguei a pool do Monero não lá está eu acho é só que é isso tipo não é qualquer um que tendo uma pool tão grande toma essa decisão assim ao de leve porque foram muitos anos a receber muito Monero eu não sei se tinha coragem porque parecendo que não é uma fonte de rendimento claro tem ali uma fonte de rendimento mas também tem investimento também tem investimento sim claramente não é um servidor uma pool daquele tamanho são muitos servidores e isso custa dinheiro não é tipo epá mas aqueles maneras que se fazia por dia acho que deviam compensar mas pronto é de louvar que queija queija sim deviam cobrir o custo de certeza sim lá está é isso é isso tipo não é qualquer um que fazeria o que ele fez não é ias acrescentar alguma coisa aqui não do fork do fork já foi isso entrou o dynamic já agora o nome da da versão é florin fermi florin é flor fermi fui ver e é uma medida que vale mais ou menos já o diâmetro de um pot protão pronto não quero dizer grande coisa mas achei interessante mas procurar os dois juntos também é também é tipo uma tipo uma pedra preciosa tipo um quarto ou se nascer ok boa uma maneira preciosa toda a gente sabe andando em frente vamos falar um bocadinho do tornar do cash já falámos da semana passada também está aqui relacionado com privacidade a gente da semana passada falhámos falhámos redondamente falámos do tornado cash e não falámos que que o github deles foi fechado eu não sabia na altura não sabia que tinham fechado o github o que só por si é preocupante que basicamente estão a censurar código não estão a censurar já não estão a censurar projetos estão a censurar o serviço já nem é o serviço é o código nem é o serviço sim é o código é uma coisa que está escrito não podes usar esta parte porque isto pode pode aleijar alguém além de terem fechado o repositório também baniram algumas contas que faziam comits o que o que pode ser um bocado problemático isto na minha opinião já mexe mesmo com liberdade de expressão que é não podes não podes fazer código mas a malta sim mas a malta para mim é uma coisa que se esquece o github não é um serviço público não é o wikipédia aquilo é da microsoft agora por isso sendo é pena que a microsoft tenha conseguido comprar não é porque o github é uma fonte importantíssima o sítio onde até agora estavam a meia parte dos projetos open source e se calhar ainda continuam a estar e continuam a estar e se calhar vão continuar é um bocado sei lá é como o youtube está para os vídeos o github está para o código agora a questão a questão é essa que é da microsoft e felizmente o git como ferramenta é uma cena open source é código livre mas o github não eu acho que os projetos devem ter uma alternativa sempre não é não é descentralizar só a blockchain mas se puderem corram devem correr também o seu próprio git e ter lá pelo menos uma cópia do código sim até por outras questões porque também permite sincronizar e fazer de forma que se houver uma alteração feita do lado do git que não é figdina ou que não devia ter sido feita pelo menos há uma fonte do código em que o código ainda está como devia o git só por ser é uma ferramenta bastante pressátil tu consegues replicar o teu código por vários repositórios e felizmente há alternativas ao github apesar de pronto e em última instância o github antes de ser da microsoft já era centralizado e possivelmente tinha acontecido mesmo a tornada de cache se houver ordens superiores para fechar um repositório seja lá qual for a empresa não vai dizer que não me deixa de ser triste já agora depende da gestão também onde operar imagina que o github não era da microsoft que é americana mas era de uma empresa chinesa ou rusa se calhar já era diferente mas desculpa continuo eu ia só dizer que isto agora aconteceu com um projeto de cripto mas já já aconteceu com outros projetos o que me vem à cabeça assim mais mais recente foi o youtube del também foi foi vanido o github e o que aconteceu de engraçado na altura é que começaram a nascer repositórios do youtube del pelo github fora eles lá lá voltaram atrás na decisão mas eu não sei imaginar eu posso na minha conta do github fazer um fork do projeto para trabalhar no código ou porque tem uma cópia e se eles banirem o principal o meu fork também fica banido eu diria que sim provavelmente diria que vão atrás de tudo pois também não sei isso já é uma decisão interna eu acho que eles agora na próxima versão no próximo método vão para além de banir o código e para além de banir o utilizador eles vão banir também os familiares diretos e os animais e as primas também vão deixar de poder e na última versão o país inteiro deixa de poder utilizar portanto vai passar a ser assim e eu concordo acho muito bem acho que acho que assim é que eu queria ok e depois deste ban continuaste a usar o torneio do cache o brocas pá sim obrigadamente portanto não é não é não é não é não é não é basta saber os inputs e o que é que tu queres como outputs pá e perceber o mínimo de pá naquele como interagem com o contrato pá mas a interação com aquele contrato é aquilo até está bastante simplificado para a complexidade que aquilo tem mas pronto porque tu envias num sentido e vais buscar outro etc portanto já estiveste já estiveste a olhar para o código já já não devias dizer isto no podcast ainda vais banido vou ser banido no podcast os relatores vão falar tudo mal vamos acessar um e-mail para dizer que estou a banir o Fubrocas que ele sabe o código do tornado exato eu sou o alvo a bater eu memorizei o código do tornado que quero portanto já vão ter de me banir estou a brincar epá não mas aquilo é o código está no E3scan portanto qualquer pessoa vai ver aquilo e continua mas olha lá supostamente a Infura bloqueou isso quer dizer que então lá está tens de correr o teu nodo não repara Infura bloqueou o site mas o contrato existe ah o site ok não precisas correr o nodo podes simplesmente interagir com o nodo não mas tu ao usar o nodo deles da Infura eles podiam te bloquear não é em teoria não sei bem como epá eu acho que nem eles sabem como portanto essa é a questão não é é que tu tens de bloquear o minerador não consegues ele faz a transação na teoria o nodo pode pode bloquear as transações que são que lhes são pedidos por fazer o relé não isso pode claro mas acho que isso já seria um ataque um ataque do caraças nesse caso a gente começa a pedir o nodo ao Kiko começamos a dizer o nodo Kiko mas repara mas isto também também é possível agora antes de falar não é que repara claramente vão surgir agora mais operadores já começam a aparecer uns quantos novos e eu diria que daqui a um ano ou dois vão para isso vai ser repara porque tu tens todo tu tens toda a clientela para trair que está interessada no teu negócio isto é que é a questão óbvio mas aí está uma questão chave deixa-me só acabar rápido que é ir lá assim uma metamásica clicares no operador e mudares de operador de infura para outra merda como mudares de rede repara era a mesma coisa que dizer o pessoal não vai utilizar outras redes porque dá trabalho e porque tens de adicionar e porque blá blá mas de repente isto é boda básica pá quando for isto já é boda básica mudares de operador não existem assim tantos operadores mas quando existirem isto já existem alguns este é o meu ponto portanto quando existirem e forem mais comuns opá e se o metamásico chegamos ao cúmulo de ser o metamásico pá existem alternativas e etc e vão sempre haver alternativas percebes porque isto é o ponto mesmo que é trascendo num dia blá blá pá existem alternativas portanto pá é ok vai ser mais difícil eu concordo 100% e é mais difícil mas é possível porque enquanto for possível pá é fixe é para isso que nós estamos acho eu com estas merdas mas aí sim sim mas porque lá está e acho que tens toda a razão no fundo há um incentivo para que existam no mercado vai existir sempre esse incentivo agora há malta que às vezes pá e falavam-se disso ai tipo pá se estão a banir estes gajos também podiam agora banir por exemplo os developers de Moneiro mas há uma grande diferença estás a ver é que os developers de Moneiro não ganham diretamente com o protocolo de forma nenhuma não é tipo uma defi não ganham nas transações pá se estiverem a minar ok mas aí é o esforço deles e ganham ganham pá entre aspas doações que são feitas pelos utilizadores que são sempre foram sempre se fez o funding dessa forma no tornar o caixa isso não acontece porque havia uma dev fee acho que isso é que faz toda a diferença neste caso e talvez a razão porque eles podem aprender acho que nem é nem é não mas é que eu acho que eles aqui a questão legal é que não é eles não optam a aprender pelo código eles não optam a aprender por mais nada é porque ele está a ganhar diretamente pelo serviço pá agora ok a questão é discutível não é se é lavagem de dinheiro ou whatever mas eles alegam que sim não é e acho que é por isso que neste caso eles podem ir atrás dele é porque ele está a ganhar uma refi certo não está a explicar a minha ligação não está a explicar o que o Kiko está aqui a dizer das pessoas presas é porque pelos vistos o exemplo o pessoa principal do tornado do cash foi foi presa detida detida sob alegações de ajuda a lavagem de dinheiro a notícia não explica muito bem o que aconteceu quais é que são as alegações se é por ele simplesmente ter feito código ou se porque ajudou de outras formas a lavagem de dinheiro é desconhecido mas pá sim também pode ser isso que eu estava a dizer não é porque ele ganhava uma FII não é fosse ilícito ou ilícito ele ganhava sempre uma FII por isso se eles consideram um serviço ilícito as FIIs são todas ilícitas não é pronto e por aí está a ganhar dinheiro está implicado pá que seria diferente de alguém criar um contrato anonimamente e deixá-la correr anonimamente que não cobrava FII que só tinha as FII de transação sim vamos fazer um fork do torneio do cash de forma anónima e tiramos a DEFI uma coisa engraçada também falámos na semana passada que havia pessoas a receber 0.1 Ethereum vindo do torneio do cash pá eu não sei o que é que é preciso fazer para receber que eu ainda não recebi mas também quero e com base nesses Ethereum distribuídos por um bom feitor houve pessoas já com contas suspensas que é interessante é engraçado um deles foi o Justin Sard mas é isso que também eu não entendo porque sim houve vários não é eu desculpa eu acho interessante nisso é que tipo como é que eu até conseguia compreender que ok eu pá uma situação mesmo estúpida eu levantava Ethereum do Mark Change e mandava para o torneio do cash ou seja eles sabem que fui eu que mandei aí ok tu estás a usar o serviço agora tu receber fundos do serviço é muito difícil tu conseguires provar que foste tu próprio enviar lá está se alguém te enviar o que culpa é que tu tens disso é uma questão mesmo mas por defeito é desculpado a maior parte do pessoal que usa o torneio do cash é para transferir para uma carteira deles portanto pois o que se aplica aqui é por defeito é culpado depois vamos ver o problema olha e uma pergunta para o Fabrocas porque eu nunca cheguei a entender bem eu percebo mais ou menos como é que funciona um mixer em bitcoin ou seja no modelo do UTXO agora tenho ideia que em Ethereum deve ser uma coisa diferente mas não sei se o Fabrocas imagina eu tenho ideia eu não tenho 100% certeza disso porque eu lembro-me de ler como é que funcionava já há bastante tempo há uns anos mais eu acho que o que ficou na cabeça é que foi mesmo por causa da diferença é que a diferença aqui é que aliás deixa eu pensar não não me lembro mas mais que a diferença se torna pá aquilo pá digo ou seja pá no fundo é um contrato que acabas sempre por interagir portanto qual é que é a diferença eu pá não sei mas é é feito on-chain não é ou seja é isso que eu estou a pensar não há grande diferença ou seja deve ser mais ou menos a mesma coisa não é eu diria que não há de mudar muito mandaste tudo para um saco aquilo exato aquilo fica confundindo toda a gente depois tu vas tu levantes quatro quatro cinco contra endereço não é pronto basicamente por exemplo em bitcoin o que a samurai faz imagina nós sabemos que uma chain analysis olha para três fatores principais pá tempo montante e o IT não é exato ou seja mas é mais ou menos aquilo aquilo que um mixer de bitcoin faz no meu entendimento é pá recebe outputs não é e vai de várias fontes e junta os todos ou seja faz tipo uma consolidação e depois vai partir aquilo em muitos muitos outputs e enviar endereços para os outros e continuar a juntar e sempre a juntar os outputs e a partí-los a juntar e a partir de forma a caixa ainda analisa determinado quando já não sabe quem é quem o que normalmente faz é isso aquilo parte por dentro ou seja tu mandas 0.1 aqueles 0.1 vão ser subdivididos ou agregados a blá 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 e depois isso é subdividido e vais tirar funciona da mesma forma faz muita coisa mas pá porque os contatos normalmente tu acabas por conseguir chegar sempre aos finais estás a ver com um bocadinho de trabalho certo mas pá não é impossível portanto eu acho que para a privacidade era bom portanto por isso é que está a ser um bocado atacado porque se não fosse bom estavam-se a cagar direito exato para patos estava tudo bem mas para a privacidade honestamente eu percebo que o pessoal que a privacidade é etérea e pá brilhares de razões mas pá mas pronto se for para a questão é que o torneio do Caixa era para isso era tipo para tu conseguir anonimizar provavelmente endereços teus eu percebo perfeitamente malta então que é minimamente conhecida que não quer ter tracking de endereço eu percebo não tem nada a ver com atividades ilícitas o caso o contrato do Ethereum 2.0 foi criado com uma transação tipo no endereço com uma transação alguém enviou para lá provavelmente o Vitalik enviou para lá a Ethereum e criou lá o contrato e depois ironicamente o que sobrou enviou para a Wikileaks que eu achei delicioso mas lá está uma finalidade perfeitamente lícita sim não é porque estás a usar um serviço que permite ter privacidade que estás a fazer alguma coisa ilegal mas pronto vamos deixar o Bernardo marinar mais um bocadinho que isto ainda vai dar histórias para as próximas semanas claramente tenho aqui um artigo que era para o Sr. Rícolas comentar que ele é que partilhou isto connosco mas visto que ele se está a valdar mas já falámos do artigo do Furocas ou falámos do Furocas sim mas agora já comecei com este deixa continuar o Sr. Devon Zweig deve ser assim que se diz que escreve para o freething.com escreveu um artigo sobre o mercado de cripto na Argentina e o artigo está interessante vai ficando na descrição do episódio já agora se vocês quiserem ter acesso a estas informações mais cedo entrem no nosso telegram que nós vamos partilhando lá as cenas nós e os nossos queridos ouvintes nós estamos sempre a olhar para o mercado de cripto até ver mas bastante melhor grande qualidade o Devon escreveu até um artigo a falar do mercado de cripto na Argentina e pelo que ele diz derivado da inflação que existe na Argentina o dólar lá é bastante apetecível e é bastante difícil tanto de entrar como de sair com o dólar pelos vistos eles trabalham lá com uma espécie de exchange não oficiais uma espécie de mercado negro a que eles chamam de cueva são as cuevas e nessas cuevas o pessoal vai lá com com os seus pesos para trocar por dólares e visto que eu estou resumindo isto bastante resumido depois vejo um artigo só de saber visto que é difícil andar com dólares para trás e para a frente eles começaram a utilizar cripto como forma de dólar para os seus clientes para as pessoas que não querem estar à deriva com a inflação dos pesos parece que no último ano foi cerca de 100% basicamente o pessoal vai lá uma coisa interessante que o escritor noticiou o escritor jornalista é que as pessoas muitas vezes nem sequer sabem que estão a utilizar cripto vão lá para fazer uma transação em dólares e estas exchanges ilegais fazem a transação e a pessoa nem sequer soube que começou com cripto mas para o funcionamento que eles querem dar perfeitamente eles vão contentes da vida outras coisas outra coisa é que as moedas mais utilizadas são o SDT o STC e a chain mais utilizada é Tron pois é o que só por si é interessante sim ok estas cuevas não estão propriamente interessadas em utilizar o projeto mais descentralizado ou sequer um projeto descentralizado ele diz de todas as que entrevistou apenas uma tinha as suas próprias chaves privadas utilizavam todas carteira da Binance o que só por si é é engraçado não sendo engraçado se aquilo um dia corre mal lá vão os fundos à vida mas pronto o artigo está interessante como eu estava a dizer vão ver o artigo tem mais informação é um use case sim 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 é um use case e lá está eles nem sabem que vão usar cripto mas vão usar cripto e acho que no fundo esse é o cenário ideal no fim do dia da mesma forma que as pessoas quando estão a usar a internet não sabem se é TCP IP ou se é UDP não interessa tipo o protocolo interessa o que é que ele faz é engraçado porque nós quando pensamos em cripto nós aqui do cripto cafés nossos ouvintes estamos aqui a tentar impedir as nossas moedas o monar é que é bom não o bitcoin é que é bom porque nunca fez fork não o ethereum é o melhor de todos mas depois pá isto está a gente até a usar o SDT não quer saber como é que isso é usado se é em Tron se é em Binance se é o que for se quer passar dólares lá para o use case sim enquanto eles não em façam mas lá está sim sim mas é pronto ou até estourar com a luna mas pá acho que a cripto é isso é como a internet não é tipo cada um usa o seu use case cada um faz dela aquilo que precisa tipo e e é assim que deve ser por isso é que é aberto e cada um pode entrar e sair a ideia é mesmo essa pá e se para eles o SDT funciona a pá que seja não é mas se calhar ao lado esses chiques espertos que pegam nos trocos que sobram do SDT ao fim do dia e trocam para Bitcoin não é e fazem ali uma poupança não sei epá neste caso só se for nas cuevas porque as pessoas ensinam sim nas cuevas claro é engraçado porque usam um serviço que lhes resolva um problema no artigo diz que estas cuevas o mercado ilegal de moedas é tão comum que apesar de ser ilegal toda a gente fala disto abertamente é impossível eles conseguirem fechar a cena é engraçado pá vocês não viram o artigo portanto vão ver e os nossos ouvintes também estão fixos e falando em artigos Fubrocas fala-nos do teu que bem escreveste um artigo para o Sol certo? sim para o nascer do Sol acho que chama agora nascer do Sol mas é o Sol toda a gente conhece como Sol pá a versão digital o que é o que? eu gostei muito ainda bem boa fico contente pá espero que tenham gostado exato que a malta tem gostado aquilo é um bocadinho só quer dizer uma coisa que eu já tinha falado eu já tinha escrito anteriormente mas pá isto escreveu um bocadinho mais resumido do que eu tinha feito pá e basicamente o que eu faço é salientar que já houve momentos da história em que houve moedas desinflacionárias não significando isso que tenha havido uma diminuição da massa monetária estás a ver? ou seja a massa monetária aumentou tipo a economia aumentou mas os preços deflacionaram ou seja caíram e os salários aumentaram ou seja pá houve crescimento económico esse é o meu ponto com uma moeda que basicamente que a quantidade desculpa com os preços tipo cai basicamente numa economia e que os preços caem pá que é o que normalmente se diz que é difícil e que não funciona e pá eu utilizo e obviamente que eu faço a chamada que a Bitcoin separa o dinheiro do Estado eu utilizo esse exemplo porque era uma altura nos Estados Unidos em que pá Nationals Bank Era onde não havia essencialmente um Fed pá explico também como é que funciona o dinheiro tipo para chegar aí basicamente ou seja para o artigo ainda é um bocadinho extenso mas mas eu até acho que vale a pena para quem especialmente para quem está eu vou ler ainda não li mas vou ler isso parece interessante pá tipo para quem está dentro de cripto nada daquela é novidade mas pronto mas estou a tentar ligar as ideias basicamente o artigo está disponível a quem o quiser ver ou tem que comprar o jornal não, não, não está no Cripto Café está lá no grupo do Cripto Café eu pus lá aquilo a gente vai fazer eu posso fazer pina aquilo depois faz pina aquilo pá entrem no Cripto Café PT no nosso Telegram e vão lá ver o artigo exato está ótimo eu te paguei na descrição do episódio que eles são dois sim, sim, sim ok vou fazer isso vai, fica na descrição então pá estávamos a falar de Estado mas comprei o jornal quem quiser ler compre o jornal que também está o jornal basicamente exato eu não ganho nada com isso mas os ganchos do jornal ganham portanto se quiserem pode ser que eles um dia nos paguem para irmos lá fazer o podcast exato exatamente estávamos a falar de cenas do Estado e enfim estava a me lembrar também de um artigo que partilharam no nosso grupo que eu achei interessante que falam naquele fundo de garantia que garante que cada pessoa que tenha no banco 100 mil euros depositados que os consiga que os consiga ir buscar se o banco for à falência e neste momento esse fundo de garantia tem cerca de 0.98 cêntimos por cada 100 euros então é só 98 mil euros pronto tem tipo não, não, não não é 98 mil euros é 9 mil e 800 não ou 980 peraí é menos é 0.98 cêntimos ou seja 98 cêntimos por cada por cada 100 euros então se era 100 mil euros sim não chega a um pera pera 98 cêntimos por cada 100 euros não por euro não por euro por cada 100 euros um centésimo um centésimo sim 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 980 euros por cada 100 euros não tem um cêntimo por cada euro pronto é outra forma é halving isso é um grande halving isso não é um halving isso é um 100 halving whatever se calhar foi por isso que eles me deixaram o BES ir à falência pois se calhar foi por isso não podiam pagar pois não havia dinheiro para pagar interessante é que eu até escrevi isto aqui para não esquecer o valor continua deixa-me só ler deixa-me só ler continua acima do nível exigido pela legislação europeia mas qual é o valor que a legislação europeia exige não sei mas é menos do que isto é menos do que 900 paus porque tem mil cool eu até agora estava a descansar e não sei que só prestigia mas se calhar não sei ok eles até poderiam resolver isto de outra forma não é? nesses eventos que é cortar tipo cortar imagina pá isto era lindo se algum dia se lembrasse de fazer esta merda porque era brutal imagina era dizer assim olha pessoal não não imagina dizer assim malta malta olha pá vocês pá imagina pá imagina quando foi a cena 2008 quando foi o Buda Banks ao mesmo tempo eles diziam malta então olha vocês pá imagina tinham 100 mil agora iam ficar com 900 não é? mas pá vocês acham que isso é boa da malta estás a ver e o pessoal fica todo fodido isto é boa da malta mas eles dizem não não mas olha reparem bem nisto agora esse 9% é como se correspondessem a um milhão pá o pessoal ia ficar boa da competente mudou a unidade metade assim do nada zaga pá e o pessoal fica boa da ferrinha estás a ver estou a brincar isto não resolvia não estou só tipo abusado porque é o que eles fazem literalmente por isso eu também sinto do direito de fazer desculpa desculpa foi ótimo era só isto que eu quero sentar estamos aqui quase a fechar queria só deixar os nossos ouvintes descansados com o dinheiro que tem no banco não metam tudo em cripto que não é preciso vou brincar não mas por acaso pá imagina não sendo aconselhamento financeiro tipo pá eu tenho tudo em cripto portanto eu acho que sou mais esperto que muita gente pá não é mais do que toda a gente estamos mais malta espertica mas pá pá um gajo qualquer que não tem cripto eu digo logo pá sou mais esperto porque eu tenho cripto portanto pá tipo sei lá se querem ser mais esperto eu tenho cripto basicamente e quanto mais melhor pá e quanto menos euros melhor na minha opinião ou seja não é aconselhamento de finanças estamos a dar aqui ou seja como tu já como tu tens 100% em cripto ou que o pessoal para ser mais esperto que tu tem que pedir um empréstimo pá isso repara eu acho que é um bom risco se me disser é pá isso é louco é um risco top porque também não é se pudeste ter acesso a crédito se pudeste ter acesso a crédito se pudeste ter aconselhamento financeiro como é óbvio exato exato é o que tu diz imagina não mas imagina tipo eu acho que sempre que se tu tiveres acesso a crédito tipo eu acho que é sempre um ótimo tipo é fixe como ter em cripto é sempre fixe agora tipo mas eu não sou um isso não é um aconselhamento pá achas que eu devia fazer com dinheiro não acho que não acho que se fizesse o risco que acham ele é grande portanto pá se caralho não mas eu se eu faço faço isso é pá se eu tiver acesso a crédito faço isso sim possivelmente faço isso porque eu acho que é fixe mas isso é a minha opinião não é o plano que eu acho que as pessoas vão fazer mas é a mesma coisa dizer pá eu não tenho cripto achas que eu devia comprar cripto ou diga pá se tu ingero cripto pá sim acho que as burras não ter nada não é tipo sim é como dizer é pá eu não tenho nenhuma casa se eu pudeste ter uma casa é melhor do que não ter nenhuma casa tipo não é agora no sentido conceptual estás mais diversificado é melhor do que tu é só no sentido conceptual pá portanto é um bocado por aí mas porquê que eu estou a falar disso nem sei-me peço desculpa não está ótimo estava ótimo foi um aconselhamento não um aconselhamento financeiro só para terminar começámos pelas criptoatividades ainda não disse qual é que foi a minha meia criptoatividade que nos chegou a ser uma inteira é que meia pá fui ao cinema a semana passada o que é que isso tem a ver com cripto nada mas na minha ida ao cinema e para comprar o bilhete descobri que existe um filme em Portugal um filme nacional aliás Corral de Moinas que os nossos ouvintes talvez conheçam que saiu agora a versão 2 e junto com a versão 2 do filme lançaram um NFT para terem direito ao NFT que eu ainda não tive direito que ainda não não concorri a isso mas talvez os nossos ouvintes possam vir a ter que é basicamente comprar um bilhete do filme e depois mandam-lhe-lhes um e-mail a pedir o NFT como é que o NFT funciona? não faço ideia mandam-lhes um e-mail a perguntar e eles não responderam se calhar também não vou ter NFT nenhum mas boa sorte é engraçado tipo eles estarem a usar a usar a usar a usar a adorar alguma coisa tentar explorar o mercado é um dos é um dos usos que eu vejo para os NFTs sem dúvida bilhetes de espetáculos pá cinema concertos não sei o que pá e depois imagina no seguinte tu mostras o NFT e tens um desconto pá esse tipo de brincadeiras eles não explicam muito o que é que é o NFT ou não explicam nada dizem que ele vai dar direito a conteúdo exclusivo eles ainda não sabem mas pois eles ainda não sabem vão ter essas vão ter essas se perguntar o que é o NFT eles ainda não sabem dizer o que é o NFT pois que sim se tiver por isso ele não nos perguntou ao e-mail que pergunta isso o que é que ele imagina no limite quando sair o 3 os que tiverem o NFT podem entrar à pala pá não sei merdas assim pá é como não sei se vocês viram mas agora há pouco tempo pá tipo em mês passado e foi em julho alguns em julho acho eu o Benfica fez uns NFT's lançou uns NFT's pá e eu por acaso agora fiquei curioso pá fui ver porque na altura tipo não não deu importância não sei porquê pá não sei se estávamos a fazer Itália uma merda qualquer nem fui ver como é que ele era pá e agora lembrei lembrei-me é pá e foda-se o verdade o Benfica fez NFT's pá e não fez connosco não fez com o Real Fever pá eu fui ver estava curioso pá o que é que é aquilo foi ver pá então é tipo é uma merda vamos ter uma blockchain estás a ver aliás nós dizemos que sou uma blockchain privada mas que um dia vão ter tipo pá é ridículo basicamente é mais ou seja não é é um NFT é isso é tipo um skin é tipo um skin de CS é tipo um skin de CS exato é um skin de CS pois eu fico aqui a ideia que isto não é NFT do filme também é alguma coisa do género porque a maneira que tens o NFT é ou mandas-lhe um e-mail pois exato e não obtive resposta ou falas com eles no Instagram que coisa que eu não tenho portanto não falei mas se eles se eles me responderem ao e-mail por acaso depois há novidades mas então mas faz uma conta de Instagram chamada eu quero o meu NFT do filme eu quero o meu NFT do filme e pronto e depois eles vão saber que é isto sim vou pensar no caso se os nossos ouvintes me pressionarem eu faço isso por favor é importante que eu fizesse por acaso pá esta semana estamos aqui chegando a nossa hora espero que os nossos ouvintes de Carapinha tenham gostado bastante do nosso episódio nós gostamos de conversar e de estar aqui deste lado para vocês espero que tenham a ter umas boas férias caso estejam de férias caso não estejam pá tem que bregar a mola como nós e para vos ajudar a bregar a mola estaremos cá para a semana novamente obrigado por estarem desse lado até para a semana bichinhos e abraços tchau tchau e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana tchau tchau